Essa pergunta é do Kylie Aquarismo. Tem pepita de ouro que fica com 5 centímetros? Tem gente que fala que chega a 15. Outros falam que chegam a 25, 30. Qual seria o tamanho? Obrigado pela pergunta aí, Kylie. Seguinte, cara, pepita de ouro é um nome popular que é dado a algumas espécies de cascudo. Geralmente, esse nome se refere ao cascudo L18 e o L81. Qual é a diferença? A localização deles e a diferença é que um deles, o L18, ele tem as pintinhas um pouco maiores, as manchas amarelas que ele tem no corpo maiores e o L tem que ter umas manchinhas um pouco menores e mais juntas. Mas ambos são o Baryancistro chantelos. É o nome desse animal, o nome do sentido que ele se cascudo. Baryancistro chantelos. Não tem deles com 15 centímetros, não. O tamanho máximo desses animais girem 23, 24 centímetros. Só que são animais que vivem muitos anos e, geralmente, na loja, eles chegam pequenos. Geralmente, você vê eles na loja chegando de 5 a 12 centímetros, 13. É o que eu costumo comprar e achar. Às vezes, os pequenininhos, 5 centímetros, adoram quando ele vem pequeno. E, às vezes, ele é um pouquinho maior que um 15. Como, infelizmente, a grande maioria dos aquaristas não consegue manter esse animal por muitos e muitos anos, esses animais podem viver décadas. Então, não costuma-se ver em aquário ele no seu tamanho adulto, no seu tamanho final. Já fiz vídeo dele no nosso canal. Dá uma retrocedida aí nos vídeos que foram feitos, já apareceu nesse peixe. E esse animal é mais bonito quando ele é filhote, quando ele é pequeno. Então, quando ele chega na idade adulta, as tinhas, que é o mais chamativo dele, tendem a permanecer do mesmo tamanho e o corpo se alongando, né? E aquela parte escura crescendo, ele fica mais feio, digamos assim, perdendo a beleza. Mas, é verdade, sim, que ele chega aos seus 23 centímetros. Porém, dificilmente o que eu vejo o pessoal conseguir manter esse tempo todo. Então, se você gosta do pepita de ouro, tem um aquário lá que você acha que, pô, não vou comprar ele porque ele chega a 25 centímetros, compra sim. Tenta manter o máximo de tempo possível. Se você for um aquarista de mão cheia ou vier a se tornar um aquário de mão cheia, vai um dia ter um aquário maior e vai manter esse bicho aí, talvez, por mais de 20 anos. Mas, vale a pena. Pra mim, é um dos cachos mais bonitos do aquarismo. Vale a pena ter. Mas, ele sim, pode chegar, principalmente na natureza, até 24 centímetros, segundo a literatura especializada, beleza? Forte abraço, meu amigo. Fui. Gostou desse vídeo? Ó, se inscreve e ativa o sininho.